Salve os demônios e nada mais, maluco! Aqui quem vos fala é Malik, passando aqui, aproveitando que hoje eu tô com um pouco de tempo, aproveitando aqui pra deixar um forte abraço a todos e dizer que estamos aqui, estamos trabalhando, estamos de pé, estamos vivendo a verdadeira magia, não essa magia aí de TikTok, magia de rede social, eu só fico, às vezes, quando eu pego no celular ali, já dá até nojo, é um criança melhor, mais do que o outro, melhor do que o outro, é uma montagem aqui e disse-me-disse ali, não é a macumba, que eu cresci acompanhando e vendo. Então estamos aqui, estamos aqui no progressinho, no puro progresso, salvo os demônios, enquanto muitos estão aí se degladiando, querendo ser melhor do que o outro, querendo ser os donos da verdade, estamos aqui, ó. Se divertindo um pouquinho antes de ir à luta novamente, né. E é desse jeito que a gente continua, que a gente vai, né. Por isso que eu sempre bato da mesma tecla, né. As pessoas têm que parar de... Sabe, de ser manipuladas. Busquem conhecimento, estudem, estudem. Porque independente de qual sacerdote seja, eu falo até de mim mesmo, né. Se o Malik falou, eu vou lá e vou ver se é realmente real, se é... Se realmente está coerente o que ele está falando, se realmente tem fundamento, né. E a verdadeira magia não acontece em redes sociais, em TikTok, em disse-me-disse, em falácias, em falar bonito. A magia acontece ali com o pé no chão, no terreiro, né. Começando, lavando os alquidais e tal, né, cozinhando, né. Isso. É o fundamento, é a magia. É você ver acontecer. É você ver a sustentação na sua vida, o equilíbrio, né. O caminho, né. Aquele que necessita de saúde, né. Tendo saúde. Aquele que necessita de... Dinheiro, tendo caminho pra isso. E por aí vai. Equilíbrio, né. E só pode te dar equilíbrio àquele que tem equilíbrio. É uma coisa que não tem como contestar. As coisas, a cada dia, acabam ficando mais difíceis e difíceis e difíceis. E os apeladores, né, das religiões. Isso eu falo de... Não só das religiões de matrizes africanas, né. Mas todas as religiões, né. Tá cheio de pessoas apeladoras, né. Querendo se dar bem nas costas do outro. E como tem pessoas lá dentro da religião, da igreja, por exemplo, né. Que sentem e só sabem falar amém. Colocam o livro debaixo do braço e não estudam, não buscam o fundamento do seu próprio culto, né. E em todas as religiões tem também, né. Pessoas que dizem amém a tudo. Não quer contestar, não quer saber a veracidade, o fundamento, se aprofundar e buscar o conhecimento sobre o próprio culto a qual ela pratica. Bom, aí fica difícil, porque as pessoas se dão mal, né. Porque também querem tudo mastigadinho, tudo... Eu sempre vou bater na mesma tecla. Conhecimento é a chave. A chave pra quê? Pra quebrar os grilhões. Simples. Busque conhecimento. E estamos aqui. Trabalhando, trabalhando. Não tenho tempo pra gravar vídeo. Não tenho tempo... Pra fazer quase nada. Por quê? Porque tenho progresso. E o progresso que eu tenho, eu posso compartilhar. Com aqueles que me procuram. Salvo os demônios e nada mais. E os desafetos. Meus desafetos estamos aqui, ó. Os desafetos estamos aqui. Meus desafetos estamos aqui. Eu tenho tempo. Sempre acordado. Sempre acordado. O demônio sempre à frente. Sempre à frente. E eu sempre me fazendo de... Despercebido. Como se... Deixando, na verdade, deixando eles se enganarem. Achar que... Que eu estou dormindo e que eu não estou vendo nada. Eu não devia nem estar... Nem dando spoiler aqui. Mas preste atenção. Sempre que... Desafetos achar que... Está na frente. Eu já fui. Já voltei. Eu estou lá na curva te esperando. Melhor não. Curva não. Na encruzilhada. É isso daí. Um forte e leal abraço. Um forte leal abraço a todos. E sempre que tiver um tempinho. Vou vir aqui. Dar um abraço e tal. Seguimos fazendo a magia. Seguimos em frente. E que todos... Tenham... Um final de ano maravilhoso. Uma boas festas para todos. É isso. Salve os demônios. E nada mais. Salve o diabo. E nada mais.